Olá a todos meus irmãos, que bom gravar esse primeiro vídeo desse ano. Esse ano 2022, ele promete ser o melhor da nossa vida. Isso por vários motivos. Nós podemos também ajudar que ele seja um ano abençoado. Mas pra isso, eu tenho três conselhos pra você seguir durante esse ano. Para que esse ano seja o melhor da sua vida. Então, a primeira coisa é a gente dar um like no nosso vídeo, porque agora estamos quase chegando aos 3 mil. Essa é a nossa meta, 3 mil, e depois nós vamos dobrar a meta. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Desde já, eu peço a sua inscrição no nosso canal Padre Edson Alegrai-vos e compartilho com a sua família. Sempre que começamos o ano, a gente tem muita expectativa para esse ano dar certo. É claro que algumas coisas têm que ser seguidas à risca para que a gente possa conseguir esse objetivo. O primeiro conselho que eu dou para todas as pessoas é, não conte com a sorte nesse ano. Não conte, porque uma coisa é certa. Se você já jogou na Mega Sena e não ganhou, já mostra que você não pode confiar nesse sorte. Eu bem que sou eu com esses números aí, uma semana antes. Espero que jogar, porque eu não confio na sorte. A sorte não existe. O que existe é a providência de Deus. Deus dá para todos uma boa saúde e a gente, com muita fé, trabalha. Não conte com a sorte. Não vai esperar que esse ano você vai reganhar alguma coisa, que você vai receber alguma coisa do destino. Isso não existe. O que existe é a providência de Deus. Deus vai te dar saúde, você vai trabalhar muito, Deus vai te dar força. Não fique parado. A preguiça nos leva a não conseguir colocar em prática os nossos objetivos. Confie em Deus. Na sua vida profissional, você vai levantar cedo e trabalhar de uma forma honesta, com amor a Deus, para ajudar o seu próximo, para cuidar da sua família. Levante cedo e faça suas obrigações. Não espere as coisas caírem do céu para você. Deus vai te dar saúde, vai te dar muitas bênçãos, por isso também você tem que levantar cedo para rezar. Um bom propósito para esse ano é a gente acordar um pouco mais cedo para rezar mais. Se nós rezamos, eu garanto que a graça de Deus estará conosco. E vamos conseguir tudo aquilo que nós precisamos. O segundo conselho para esse ano de ser abençoado é não espere que os outros sejam melhor com você. Vá e seja melhor com eles. Não fique esperando as pessoas que elas melhorem com você. Não fique esperando as pessoas te tratarem bem, para você tratá-las bem também. Não espere que as pessoas peçam perdão para você perdoar. Você vai correr atrás de tudo isso. Você vai atrás e faz a diferença. Mude o seu ambiente onde você trabalha. Sorria mais. Um bom propósito desse ano é a gente sorrir mais para as pessoas. Mas quando às vezes dá vontade de fechar a cara. Sorria, leve para eles a palavra de Deus, uma palavra de conforto. Leve para as pessoas também que estão passando dificuldades, depressões, ansiedades. Leve para elas também esse consolo, esse conforto. Seja melhor com as pessoas que elas serão melhores com vocês. E o terceiro conselho para esse ano de ser abençoado é confiá-lo à proteção de Deus. Os 365 dias passam muito rápido. Nós temos que aproveitar cada um deles na oração. O mês já começou. Está indo rápido. Nós temos que aproveitar cada instante para rezar. Saia um pouco mais desse celular. Ou se não, se você está no celular, vá para locais bons, cultive a oração pessoal, peça a Deus e confie a Ele todo o seu ano. O ano tem por volta de 52 semanas, 52 domingos. Vá na missa em todos eles. Assim nós teremos um ano abençoado. Porque nós vamos buscar a Deus em nossa vida. Que esse seja um ano diferente. Que você possa ser diferente. Que você possa entrar nesse ano de uma maneira e quando terminá-lo, sair mais sã. Sair na presença de Deus. Sente que você fez mais pela sua salvação. Deus nos deu esses 12 meses desse ano para que a gente possa pensar nele. Nunca deixe de rezar. Todos os dias quando levanta, quando você vai dormir, agradece a Deus e suas orações pessoais que também você deve ter. Muito bem, meus irmãos. Então fica aí para nós essas dicas desse ano abençoado. Eu quero contar com a sua ajuda para que nós possamos, nesse ano, atingir a nossa meta dos nossos inscritos. Quem sabe que o Pai não consegue uns 5 mil inscritos esse ano. Deus abençoe a todos. Que esse ano seja de muitas bênçãos para todos nós. Quando a gente atingir a meta, nós compramos a meta. Deus abençoe a todos.